Mineral 51 mil e 69 torcedores, mais de 3 milhões e 800 mil reais, tudo pro cofre do Cruzeiro? Cruzeiro, e tem um lance interessante, né? Os 6 mil ingressos que o Atlético pediu não foram vendidos, mas eles têm que pagar para o Cruzeiro! O Alisson começando bem, né? E essa bola merecia entrar, né? O Cruzeiro começou melhor, Dada? Começou. Começou, o Cruzeiro jogou muito bem, mas o Galo é um time de chegada, né? Marvado? É, o Atlético achatou 38 minutos no primeiro tempo, quando fez o gol. Nos dois tempos, o Cruzeiro estava melhor quando tomou os gols, mas o que vale é a bola na rede, né? É, a bola na rede. Aí, na desafogada, o Carlos estava ali sozinho, a gente vai voltar a esse comentário, se foi polêmico ou não. É a impressão minha, Dada? O Luan ganhou daquele menino ali, do Léo? Ganhou do Léo na cabeça, falou que falha. Ganhou de quem? Falha do Léo. Ele tem, no mínimo, um metro a mais do que o Luan. Esse foi o lance que teve a falta do Dato, né? Depois do Globo está jogando demais, Dato. O Cruzeiro abriu ou não? Olha o Tardelinho. Não, o Cruzeiro não teve muito tempo, tomou um e no restaurante tomou o outro. A velocidade do homem, olha a velocidade do homem. Mas quanto falha do Dedé? Qual o que ia fazer? Eu falei que ia fazer dois. Falha do Dedé. Você errou por um, hein? É, ué. Ali fizeram a brincadeira do nove e dois. É, brincadeira que não existe. Isso vai estar no alfabeto fazendo o tremeiro. Nesse momento a bomba estourou, né? Não sei como é que consegue entrar, né? Com bomba, com sinalizador. O árbitro quase parou o jogo. Daqui a pouco a gente vai falar mais disso. Aí é que jogada do Efe, né? Jogadaça, mas o gol foi do Ricardo Goulart e o seu juiz, mas colocou na suma para o Efe. Agora não tem o cara mais lento que esse Conceição, não, né? Ele ficou olhando, olha lá. Aí ele olhando o jogo. Quatro? E o Ricardo Goulart? Entrou na frente, antecipou. Gente, esse é o golaço. Esse é o gol de ouro do Alisson, viu? Esse menino jogou muita bola, merecia. Gol de ouro, 3-2-0-9-8-0-1. 3-2-0-9-8-0-1. Golaço. Bicicleta. Agora eu acho que esse menino não está machucado é nada, viu? Porque se tirarem ele aí, depois vira a bobagem que fizeram, fizeram um gelinho na perna dele. É isso mesmo, Sérgio? E logo após ele chuta uma bola atrás, viu? Brincadeira, gente. Mas aqui, mas não vamos, não vamos, o atleta teve competência e ganhou. Pronto, acabou. Não vamos ficar nessa, não. Isso, gostei, Sérgio. Entendeu? Ganhou o melhor. Não, não ganhou o melhor. Porque o futebol, sabe o que acontece com o futebol? O Marcelo Moreno não teve bem ontem. Agora olha essa bola aí. O Borges, depois de quatro meses, volta a jogar e o Dagoberto perdeu um gol que ele não perde. Era para fechar o caixão, gente. Não tinha isso, não. É, mas foi um bom jogo, movimentado, com muitas oportunidades. Dentro de campo, não tem o que se falar. O Levi foi ousado, o Levi foi ousado. Agora, cala, cala, cruzamento, momento máximo. Foi queixo no que ali? Queixo no ombro. O cara sabe fazer o queixo no ombro. Não, o cara é bom demais. O cara é bom demais. Mas gente, para ter gols tem que ter falhas. Só que o José falhou demais na defesa ontem. Essa bola aí, por exemplo, não teve a cobertura do Mike e o Dedé também estava mal posicionado. Isso não existe, tem que ser corrigido isso. Vou ver.